Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês como funciona a ferramenta de palavras-chave Ubersuggest se vale a pena nesse ano de 2018, 2019, se realmente está atualizado e se realmente ele funciona na hora de você fazer suas pesquisas pra trabalhar com SEO, se você ainda não sabe, SEO é aquelas buscas que você faz no Google que você pode também otimizar dentro do seu site, seu blog, YouTube, dentre outras plataformas que você otimiza ele pra que as pessoas encontrem ele de uma forma gratuita muitos pensam que trabalhar com marketing digital seria apenas publicar em grupos Facebook ou em outras redes sociais que haverá vendas sim, até pode haver, mas é uma estratégia dentro do marketing digital também, porém não é algo sustentável a longo prazo quando você constrói algo que é online, você tem que pensar a mentalidade de construir algo em longo prazo mas antes eu gostaria de mostrar uma coisa pra você aqui e você verificar que realmente eu tenho resultados com marketing digital aqui são os resultados, vou fazer o filtro aqui pra você, do dia 1 do 10 a dia 12 que atualmente, hoje é dia 12 do 11 vou fazer, não, na verdade eu vou fazer dia 11, aí depois vou voltar pro dia 12 dia 12, ó, vou mexendo o mouse aqui pra não falar que é fake, ó, 3.708, tá? e também na monetize ó, eu fiz aqui um filtro também, ó, completa e finalizada tá, eu vou fazer um filtro aqui do dia 30 pra não falar também que é alguma coisa burlada ó lá, 294 e 791, tá? de buscas aqui vou fazer aqui uma coisa também, normalmente que eu faço pra não falar que é burlo, tá? ó, mexendo o mouse aqui, ó ó lá, 494 daí dia 31 vou aplicar e buscar, vou ficar mexendo o mouse pra não falar que é é, que é fraude ó lá, ó, 791 gerado e 294 de comissão, tá? então isso aqui foi essas vendas que eu fiz eu não trabalho muito com monetize, mas eu já estou tendo resultados com monetize então isso é muito legal pra mostrar pra vocês também bom, então aqui, ó, a plataforma seria essa aqui Ubersuggest, tá? o que você vai fazer? por exemplo, eu já fiz uma pesquisa aqui antes, você coloca alguma palavra-chave sua aqui, tá? eu coloquei, ó, ganhar dinheiro na internet essa é uma busca básica eu coloco sempre nos meus negócios, tá? aí, ó como ganhar dinheiro na internet eu coloquei assim aí quando eu fiz a busca, né? ele apareceu todas essas palavras a primeira palavra-chave que vai aparecer é a que você pesquisou, tá? se você colocasse como ganhar dinheiro extra ele ia aparecer aqui em cima mesmo tendo um baixo número de buscas e depois ia começar com esse de 49 aqui pra baixo, tá? então, assim, a primeira palavra que vier aqui em cima é a que você buscou, ó se vocês verificarem aqui, ó a primeira palavra que eu busquei foi essa aqui, tá? então, aí no caso vai aparecer primeiro e depois os restos vai aparecer aqui se você quiser também fazer o filtro aqui de buscas, né? o número de buscas mas isso aqui não adianta muito porque ele já coloca em ordem aqui, tá? então, essa aqui é uma ferramenta que você pode mexer dentro da Uber da Uber Surges, né? pra que você possa ter essas buscas otimizadas muitos pensam que é apenas publicar em redes sociais que ocorrerá vendas pode até ser também, sabe? igual eu falei porém é uma série de estratégias que ocasionam outras milhares de vendas dentro do seu negócio digital você já ouviu falar sobre SEO palavra-chave, backlinks mas calma eu não vou falar sobre tudo isso eu sei que é muito complexo pra vocês e eu não quero também passar fama de ah, o Diogo sabe muito não eu quero passar coisa básica pra vocês mesmo coisas que dá certo e pra quem que tá começando que é coisa rápida, né? e esse é o objetivo do meu canal então eu não irei falar de forma técnica mas sim mostrar na prática mesmo da importância de você souber trabalhar com essa ferramenta Uber Surges, tá? você que quer ter ganhos como este que eu mostrei pra vocês aqui, ó essa daqui do da Hotmart e da Monetize aqui já deu mais de quatro mil reais se não me engano por aí deu mais de quatro mil reais aí um pouquinho mais enfim é... então assim nesse vídeo eu vou falar pra você prestar atenção e ficar até o final dele porque é essa a estratégia que eu utilizo nos meus negócios online então assim se você não quer ter resultados não fique nesse vídeo não precisa assistir e você vai continuar não tendo resultados com marketing digital porém se você não tá tendo resultados com marketing digital e você queira praticamente eu estou abrindo a caixa preta assim do marketing digital tá? que muitas pessoas não mostram na internet não falam o segredo na verdade aqui não é segredo aqui é técnica mesmo é coisas que aprendi também no curso né? mas enfim é... isso aqui é o que vai separar os homens dos meninos tá? isso aqui é uma estratégia no qual que muitos querem trabalhar com marketing digital só que nem todos sabem e é essa estratégia que separa os homens dos meninos que vai fazer a mudança do seu negócio online tá? então é isso que eu estou mostrando pra vocês mas é simples usar também essa ferramenta então pode ficar tranquilo você deve estar pensando que é algo difícil e que você não saberá mexer nisso mas fica tranquilo tá? que eu irei mostrar na prática e você verá que é muito fácil então como eu disse fica no vídeo até o final e veja até o final se você queira ter resultados com marketing digital bom, então a primeira coisa que você tem que saber é como usar essa ferramenta Ubersuggest é uma ferramenta muito poderosa pra quem trabalha com marketing digital até mesmo quem mexe com outras coisas também quem monta site mas nem todos dão a devida importância como eu falei e é por isso que eu falei que é nesse momento que separamos os homens dos meninos por isso que você vai ter que levar a um outro nível do marketing e é isso que vai levar na verdade você a um outro nível do marketing digital é essa ferramenta que possibilita você otimizar o seu projeto de tal forma que será encontrado na forma orgânica ou seja, gratuita por aqueles buscadores Google, Yahoo e Bing e dentre outros e por isso que eu queria falar nesse vídeo quais as principais plataformas que você pode utilizar então as principais plataformas que você utiliza e o pessoal do marketing digital pode estar utilizando seria o blog o site o mini sites e os vídeos no YouTube e as páginas de venda então esses daqui são básicos eu sempre falei aqui no meu canal se você não sabe que é um blog é o meu próprio blog YouTube mini site é como se fosse um site pequeno com três páginas que vai fazer um review de um produto o site é um site normal mesmo pode ser até do Globo da Extra da revista Extra que vai mostrar palavras-chave para as pessoas buscarem esse tipo de assunto os vídeos no YouTube ele vai usar essa palavra-chave aqui lá nas tags no título na descrição então assim são estratégias que você vai ter que colocar para que as pessoas busquem o seu vídeo no YouTube e também as páginas de venda aquelas páginas no qual fala do produto por exemplo vamos falar aqui aquela dieta de 21 dias daí tem todas as palavras-chave de emagrecer comer emagrecer então tem bastante palavras-chave colocadas dentro daquele site do 21 dias por exemplo dieta de 21 dias que eu sempre falo aqui também no meu canal e o terceiro passo é que esse muito tráfego e poucas vendas que as pessoas sempre falam ah Diogo eu tenho muitas pessoas clicando no meu link só que eu não tenho vendas muitas pessoas procuram falando sobre isso e realmente acontece muito disso se você não souber aplicar da forma correta então sim o grande problema nisso é o engajamento as pessoas pensam que é apenas publicar na internet e deixar dessa forma na verdade não você vai ter que levar pessoas certas para o seu link de afiliado pessoas interessadas no seu assunto mas como fazer isso por exemplo aqui ó pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro na internet as pessoas elas querem ganhar dinheiro pela internet então ela vai buscar esse tipo de frase aqui ó ela vai buscar esse tipo de frase então você tem que levar a palavra-chave com engajamento e é dessa forma que entra essa ferramenta muitas pessoas falam como eu posso fazer isso para buscar pessoas é a ferramenta de busca de palavras-chave é essa ferramenta que vai fazer a diferença no seu negócio online então antes de passar por essas palavras-chave eu queria dizer uma coisa essa ferramenta é gratuita e se queira ter acesso total dela você deverá comprar aqui eu não vou estar vendendo esse tipo de ferramenta aqui não porque até mesmo é gratuita nem eu não uso essa ferramenta que paga então assim para quem sou eu ficar vendendo para você ferramentas pagas mas enfim não é essa questão que eu quero entrar mas muitas pessoas procuram na internet dicas gratuitas ferramentas gratuitas cursos gratuitos para treinamento para trabalhar com marketing digital tudo gratuito a minha intenção é falar para você que é o seguinte mas esse pensamento não é um pensamento para quem quer evoluir esse é um pensamento de quem que não queira crescer como empreendedor então quando você for então quando você na verdade quer tudo de graça está deixando de subir de nível como empreendedor então quando você queira apenas se limitar a coisas gratuitas infelizmente você vai apenas se limitar em certo crescimento x e não vai crescer mais com isso porque você vai ter que investir realmente por isso que eu sempre falo aqui no meu canal para quem queira trabalhar de forma profissional realmente vai ter que adquirir um treinamento por isso por isso que eu estou falando para você aqui para você sair desse pensamento se você queira trabalhar com profissional pense como investimento mas na verdade você está investindo dinheiro para ganhar mais dinheiro entendeu você tem que ter esse pensamento sempre deixo os links que eu falo esse treinamento eu aconselho você fazer eu deixo na descrição para as pessoas que queiram fazer então sim na verdade as pessoas que queiram crescer na vida ela vai fazer um treinamento e dessa da mesma forma esse vídeo aqui também vai ter na descrição o curso que eu fiz que você vai poder aprender a fazer esse tipo de pesquisa também com essa ferramenta e dentre outras estratégias então aqueles que tem uma mentalidade empreendedora e queira ter realmente sucesso trabalhando pela internet normalmente investe em um bom curso entendeu então assim a pessoa tem que parar de pensar toda hora que ah vou ter que fazer coisas na internet gratuita eu quero curso gratuito eu quero ferramentas gratuitas para desse negócio de ferramenta gratuita tudo gratuito porque dessa forma você não vai crescer como empreendedor bom vamos passar então pela quarta a quarta é que você procura as palavras chaves corretas que você tenha esse engajamento então você pode entrar na plataforma que você pode filtrar ele vai dar essas sugestões aqui como ganhar diversas outras sugestões e vai mostrar o número de buscas mensais 49 mil que é um claro que foi a primeira que eu busquei aqui e depois dentre outras que vai ser outras palavras chaves que você pode utilizar dentro de vídeos blog então você pode colocar lá como ganhar dinheiro na internet pelo youtube por exemplo através do youtube digamos assim e ele vai mostrar essas buscas mensais esse aqui é um número mensal de buscas na internet que as pessoas fazem nos buscadores google bing yahoo e a primeira palavra chave que vai aqui mostrar é que você procurou que você pesquisou aqui nessa ferramenta ubersurgis então essa aqui primeira e depois o resto vai ser outras ferramentas ou outras palavras chaves então isso aqui na verdade é uma ferramenta que me gerou milhares de reais então assim é um segredo na verdade entre aspas que as pessoas elas não dão a devida atenção pra ganhar dinheiro na internet muitas pessoas falam assim ah SEO esse negócio aí de palavra chave na internet é muito chato só que pessoal é isso que dá dinheiro na internet tá então assim se você queira uma dica mesmo minha como amigo digamos assim procure saber sobre SEO tá SEO é o que vai fazer a diferença no seu negócio então quando eu aprendi a trabalhar pela internet com essa ferramenta meu modo de pensar e meus resultados mudaram drasticamente aumentaram muito meus ganhos igual eu mostrei pra vocês aí ó mais de 4 mil reais em dois meses assim 2 mil reais mas teve mês aí que eu ganhei mais de 4 mil reais em menos de 30 dias entendeu claro que eu fiz também um curso pra aprimorar meu conhecimento e assim aumentar mais ainda os meus ganhos então sim muitas pessoas ficam nessa casinha de ganhar dinheiro na internet de forma gratuita tem a possibilidade tem igual eu mostrei tô mostrando aqui ferramentas gratuitas pra você tá meus vídeos na internet são gratuitos que você pode tá utilizando e ganhando dinheiro na internet muitas pessoas ganham dinheiro na internet vendo meus vídeos isso realmente é um fato muitas pessoas agradecem mandam mensagem pra mim só que é igual falei pra vocês se você queira chegar ao outro nível no qual o nível no qual separa os homens dos meninos você vai ter que investir num bom treinamento tá e é claro e também saber sobre palavras chaves quando você souber trabalhar pela internet com um curso e souber mexer com SEO pode ter certeza que você vai começar a ter resultados com marketing digital tá bom isso aqui foi uma dica muito sim sabe eu digo que é dica top mesmo sabe não vou falar pra você que ah isso aqui é uma dica que vai mudar todo o seu modo de pensar não isso aqui são apenas para pessoas que estão interessadas em realmente ter resultados com marketing digital e sim vai mudar muito o seu modo de pensar e também os seus resultados então muitas pessoas vão dizer ah isso aqui é uma ferramenta mágica não isso aqui é uma ferramenta que você vai utilizar no seu negócio para aumentar os seus ganhos vai aumentar o tráfego no seu site aumentar o tráfego nos seus vídeos aumentar o tráfego nas suas redes sociais e dessa forma você vai aumentar os seus ganhos entendeu então essa é a minha dica que eu quero deixar para vocês para que vocês possam pensar fora da caixinha e aprender mais sobre SEO e assim aumentar os ganhos e ter resultados grandes como eu mostrei para vocês anteriormente aqui da Hotmart e na Monetize tá ok bom eu deixo aqui essas dicas vou deixar o link aqui na descrição desse dessa plataforma aí da Ubersuggest mas também outras plataformas para que você possa ter acesso e você se identificar em utilizar elas tá eu utilizo a Semrush utilizo essa Ubersuggest eu utilizo dentre outras plataformas só que você vai entrar e verificar qual você gosta mais tá bom então eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ó pessoal lembrando vai ter a Black Friday aí aparecendo nesses dias aí tá fique esperto aqui no meu canal que eu vou começar a mostrar para vocês se vocês queiram comprar um curso realmente então eu vou mostrar para vocês aqui vou anunciar quais os cursos que estão na promoção e aqueles que quiserem dar um passo além né para poder trabalhar com marketing digital e é igual eu falei separar os homens dos meninos então fica acompanhando aqui no meu canal que eu estarei trazendo novidades para vocês e com certeza vocês vão gostar e também é claro eu vou trazer muitos conteúdos de marketing digital empreendedorismo negócio online em geral e assim você ter resultados como muitas pessoas estão tendo aí vendo apenas vídeos do meu canal eu fico muito feliz com isso tá pessoal fico muito mesmo porque eu estou ajudando milhares de pessoas na internet a buscar sua independência financeira através do marketing digital e ganhar dinheiro na internet tá então eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembrando se você gostou realmente desse vídeo pessoal dá um like aqui embaixo e também compartilha com quem você gosta e queira e sabe que queira ganhar dinheiro na internet e lembrando também se inscreva no canal pessoal porque se você se inscrever no canal o youtube ele vai saber que você gostou desse vídeo porque você deu like e também se inscreveu no canal e também lembrando tica o sininho cinza ao lado porque assim você vai receber 100% das notificações de cada vídeo que eu estarei subindo aqui no canal e também você vai ficar por dentro dessas promoções da black friday que eu estarei falando aqui no meu canal dos cursos que estarão entrando em promoção então se você queira realmente dar um passo além fique esperto aqui no meu canal que estarei passando dicas e também vou estar dando os sinais para vocês dos cursos que irão entrar em promoção aqui no meu canal sobre marketing digital esses dias eu coloquei também sobre mercado livre porque eu sei que muitas pessoas também gostam de trabalhar com mercado livre mas eu também estarei trazendo aqui sobre marketing digital que é o foco do meu canal também então fico por aqui um forte abraço Diogo Mitsuda fique com Deus tchau tchau e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.